Olá crianças, tudo bem? Como estão vocês? Hoje, sexta-feira, vejam que nós já estamos encerrando a semana. Tivemos semana passada uma semana de sombra e água fresca. E agora nós iniciamos e concluiremos agora a nossa semana. Uma semana de muito ensino e aprendizagem. Então, vocês agora irão abrir o livro de vocês nas páginas 19 e 20. Vamos aí abrir o livro de vocês para que possamos juntos dar início ao nosso conteúdo. Letra maiúscula e o ponto final, a letra inicial e o ponto final. Mas antes, vamos aqui relembrar com a tia Luzilene. Segunda-feira, a tia Daniele e a tia Luzilene colocaram na agenda Edu as palavras do soletrando. Ok? Estão estudando as palavras do soletrando? Olha que vocês devem soletrar de forma correta para que você possa alcançar bons resultados no dia do nosso soletrando. E outra coisa, quem ainda não veio na escola pegar o seu material 3, o ângulo 3. Vejam, tem alunos ainda que não pegaram do segundo ano? Olha, meus amores, se vocês ainda não vieram na escola, lembra o papai e mamãe de pegar o material, porque as atividades já estão aí a todo vapor e você não pode ficar de fora. E nós temos agora, iniciamos recentemente o nosso terceiro bimestre, não é isso? E eu quero ver todo mundo com notas excelentes entregando as atividades em dia, caprichando na letra, certo? Para que você possa alcançar o seu terceiro bimestre com grande, o que? Com grande, com grande excelentes notas, ok? Agora a tia já falou do nosso soletrando, do nosso material, da semana que está encerrando. Vamos para o nosso conteúdo, tá? Já tem uns dias que nós estamos estudando essa unidade, que é do conto, vamos lá, que nós estudamos um conto de quem? A onça e o bode. E já introduzimos ainda agora um outro conteúdo, mas ainda dentro deste conto. E vejam que agora nós temos o uso da letra inicial maiúscula e minúsculo, aliás, perdão meus amores, o uso da letra inicial maiúscula e do ponto final, vieram juntos, mas vejam que aqui no título, no conteúdo, não tem o ponto final, não acompanha o título, não acompanha o que? O ponto final, tá? Mas, inicia com a letra maiúscula. Durante as nossas aulas, a tia sempre enfatiza a letra maiúscula, não é isso? O ponto final. E eu trouxe o diagrama de Lótus, do líder em mim, vocês lembram do diagrama de Lótus? A tia colocou bem no meio, bem na parte central, é letra maiúscula, certinho? Agora, já abriram aí o livro? Vamos lá, vamos lá com os livros abertos para dar continuidade a este conteúdo, que é excelente, tá? Que vocês precisaram dele, ó, sempre. Nos textos, no dia a dia, nós utilizamos a letra maiúscula, nos textos, nós utilizamos o ponto final, quando termina uma frase, quando termina ali uma ideia, quando iniciaremos uma outra ideia, não é isso? Pois então, no nosso diagrama de Lótus tem assim, letra maiúsculas, olha só, vejam que na letra maiúscula está bem na parte centralizada. E nós temos aqui os nomes próprios, que são escritos com letras, com letra maiúscula, vejam. Luzelene, Luzelene se escreve com letra maiúscula, porque é um nome próprio, tá? Da tia Daniele, com o D maiúsculo, porque é nome de pessoas. Então, nomes próprios, letra maiúscula, maiúscula. Personagens, lembra do bode e da onça? Catia explicou lá atrás, o B, porque que o nome estava maiúsculo, o B, porque era citado ali como personagens, a onça e o bode? Países, Brasil, Brasil se escreve com B maiúsculo. Então, vamos lá, cidades, vamos aqui para a nossa cidade de Imperatriz, o I também é maiúsculo. E agora, rios, rio Tocantins, rio Tocantins. Olha só, planeta, planetas também são escritos com letra inicial maiúscula. Vamos lá, vamos lembrar aí de um planeta, o planeta Mercúrio. Olha aí, Mercúrio, que se escreve com M maiúsculo. e oceanos também. Então, esses nomes, eles podem vir no início da frase, no meio ou no final, mas sempre com letra maiúscula, tá? Agora, a tia vai fazer com vocês a nossa atividade na página 19, tá bom? Vamos lá para a nossa página 19, para fazer aí a atividade. Agora, com o lápis de vocês na mão, o material, olha aqui o livro da tia Mussolini. Vamos responder juntos no nosso livro, tá bom? E no finalzinho, vamos conferir se as respostas estão, no final de cada pergunta. Vamos conferir se nossas respostas estão corretas. Vamos lá. Diz assim, reliva o trecho do ponto, a onça e o bote. Vamos ver aqui no trecho. Diz assim, viviam desconfiados, vírgula, um do outro. Terminou o quê? A ideia. Cada um teria a sua semana para caçar. Agora, pergunta de número um. Observe o sinal por duas vezes destacado. Qual é o sinal que está aí destacado? A vírgula está destacada? Não está. Mas o ponto final está destacado. Então, observe em que lugar da frase esse sinal aparece? Hã? Ele... Vamos lá responder aqui. Eu vou responder o meu daqui. Não vou nem falar. Vamos ver. A tia está respondendo junto com vocês e vamos conferir. Vê se está certo. Tá? Tenho certeza que já terminaram. Ei, terminei. Pronto. E aí, terminaram? Colocaram o ponto final no final da frase? Ei, olha lá. Fala aí, Patia. Em que lugar da frase esse sinal aparece? Vamos lá? Posso falar? Ele aparece no final da frase. Acertou? Você conseguiu acertar? Muito bem. Como é o nome desse sinal? Como é o nome desse sinal? Vamos lá. Ponto. Responderam? Estou lembrando de colocar o ponto final? Pronto. Terminei. E aí, vamos lá? Como é o nome desse ponto que aparece? Olha o nosso título aqui, o nosso conteúdo. Letra inicial, letra inicial, maiúscula e ponto final. O nome do ponto é? Final. Muito bem. Agora, vamos agora. A questão de número 3. Observe o início de cada frase e contorne a primeira letra das frases. Olha só. Observe a primeira letra das frases. Vamos lá. Vamos observar. Que tipo de letra você contornou? Vamos lá contornar. Então, no início da frase, nós temos a palavra o quê? Viviam. Vamos circular aqui e contornar o V. A frase terminou. Inicia a segunda frase. Cada um teria... Qual é a outra letra? A letra C. A pergunta é que tipo de letra você contornou? Letras, vamos lá. Letras, V e C. Foram essas duas letras que vocês escreveram e circularam. Então, vamos lá. Essas letras, elas são o quê? Maiúsculas ou minúsculas? Elas são maiúsculas. Aqui é o início de cada frase. Não apenas o número de pessoas eu escrevo com letra maiúsculas, mas também o início de cada frase se escreve com letra maiúscula. Muito bem para você. Vira aí o seu livro. Olha aqui o da tia respondido de lá. O da tia Luzlemi respondeu. Olha só. Agora, você vai abrir o seu livro na página 20. A tia vai falar bem aqui. Vamos lá. Relê esse trecho. Relê esse trecho do conto com o professor. Então, a tia vai ler aqui com vocês. Depois, contorne as letras iniciais de cada frase e os pontos finais. Quer dizer, você irá contornar as letras iniciais maiúsculas e o quê? Os pontos finais. Olha só. Vamos entender. Tá? Muita atenção, normalmente. Você irá circular, irá contornar os pontos finais. E o que mais? As letras iniciais de cada frase. O bode. Muito cuidado para não errar. O bode. Eu vou contornar o ó. E o bode? Pode contornar o bode. Olha só. Bode é início da frase. Bode não. O início é ó. Bode é o nome do personagem. É o personagem. Então, nós não vamos circular o p. Foi ao mato procurar lugar para fazer uma casa. Achou o sítio. Achou. É início. Então, vamos contornar o achou. Vamos contornar também o ponto final depois da casa. Terminou a frase. Bem juntinhos. Olha como a tia do Slane fez. Olha só. Bem juntinhos. Vamos ver. Achou um sítio. Bom. Ponto final. Outro ponto. Circula aí. Um sítio bom. Roçou. Roçou. E foi-se embora. Ponto final. A onça. Olha o A. É início da frase. A onça. A onça não pode. Elogou. Você não irá contornar a palavra o O de onça. Não é a palavra. Desculpa. E sim o A de onça. Não. Você o O de onça. Você vai circular apenas a inicial de cada frase. A onça que tiver a mesma ideia, chegando ao mato e encontrando o lugar já limpo, ficou radiante, ficou o que feliz, ficou o que radiante. Radiante, depois de radiante tem o ponto final. O bode, deparando a madeira já pronta, aproveitou-se erguendo a casinha. Olha como é que ficou o erro. Então, você circulou a letra inicial da frase e o ponto final. Vejam que estão todas juntas. Não é isso? Estão o quê? Todas juntas. O ponto final termina e inicia o quê? A letra maiúscula, certo? Então, vamos lá. Responda, porque não tem como conversar com os colegas. Responda. O que vocês concluíram sobre o uso da letra maiúscula e do ponto final? Pensa aí o que foi que vocês concluíram. Vamos lá, pensar direitinho. Você vai responder aí o que foi que você concluiu, tá bom? E a seis. Agora, releia o início da biografia do escritor do ponto a onze e o poste. Você irá conferir, tá? Irá ler um texto. E veja que a sétima questão e a oitava da página vinte e um ficará para casa. Então, eu vou já colocar aqui no quadro para casa. Para casa vai ficar a página vinte e um, tá? A página vinte e um e a página, vamos lá. E a página vinte e um e a página vinte e cinco, que ainda fala sobre o ponto, tá bom? Então, serão essas duas páginas para casa. Então, vocês agora que já conseguiram responder, vão pensando aí. Vão pensando aí direitinho. Então, você já pensou, já respondeu aí. O que que você concluiu? A letra maiúscula inicial faz no meio da frase? Não, ela escreve sempre no início. E o ponto final? O ponto final, sempre no final da frase. Quando termina o quê? Uma ideia. Espero que você tenha ativado aí essa atenção de compreender o uso da letra maiúscula, tá? E muito cuidado ao usar o ponto final. Terminou uma frase? Ponto final. Você não deve esquecer. Porque ela marca, o ponto final marca o final da frase. Então, essa aqui está aí, eu tenho certeza que vocês estão conseguindo elaborar ela, ó. Bem legal essa resposta. Certinho? Na questão, voltando aqui, só um segundinho. Que na questão de número seis. Onde diz para você, para você reler o início da biografia do autor. Ou a onça do ponto, a onça e o rote, diz assim. O escritor Luiz da Câmara, Cascudo, nasceu em Natal, no Rio Grande do Norte. Contorne as palavras que não iniciam as frases, mas estão escritas com letra maiúscula. A letra que a tia falou bem no início, que nomes de personagem, nomes próprios, podem aparecer no início, no meio e no final de uma frase. Vamos ver aqui. O E, O, escritor. O, é início de quê? De frase. Mas a pergunta é, contorne as que não iniciam. Então, você não vai circular o O. Mas, estão escritas com letra maiúscula. O nome do, vamos lá, o nome do escritor. Luiz, você vai circular a letra dele inicial, que é o R, a de Tiago Zilene. O C, de sobrenome dele, Câmara. Cascudo. E Natal. E Natal, que foi onde ele nasceu. Nós temos mais, Rio Grande do Norte. Então, você vai circular o quê? Mas, questão escrita com letra inicial, mas eu circulo o quê? As palavras, tá? Não são as letras agora. No início, nós circulamos a letra. E agora, vamos circular o quê? As palavras, o nome do escritor, onde ele nasceu, Rio Grande do Norte. Ok? Então, a nossa aula se encerra aqui, meus amores. Para a casa ficou aqui, ó. Ficaram essas duas páginas. 21 e 25. É lá, ó. Até a próxima aula. Bom final de semana. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.